Imagine um lugar mágico, capaz de acessar em segundos as memórias afetivas dos quase 50 milhões de corações rubro-negros. Com 14 sessões temáticas e recursos interativos, o Museu Flamengo garante ao público muito entretenimento e fontes ilimitadas de emoção. Embarquem com a gente nessa aventura sem igual, única, exclusiva. Todo museu pode ser associado com uma viagem no tempo, não é mesmo? Pra esses caras aí, olhar pro passado só traz orgulho. Zico, Gabi Arrascaeta e Bruno Henrique tiveram o privilégio de conhecer o novo Museu Flamengo na terça passada, antes mesmo da inauguração, e fizeram essa viagem no tempo. Recordar é viver Zico pôde ver o vídeo da conquista do Mundial de 81. Já Gabi Arrascaeta e BH relembraram os principais títulos de 2019 pra cá, principalmente as duas Libertadores. Gabi, inclusive, é o maior artilheiro brasileiro na história da competição, com 31 gols, 30 pelo Mengão. E BH, o terceiro maior artilheiro do Flamengo, com 17 gols. Os quatro fizeram e fazem história no Flamengo. Então, nada melhor do que ter um lugar especial pra assistir a todas essas histórias. E em um telão de cinema. Por um momento, os protagonistas do filme viraram telespectadores. Agora dá uma olhada nesse espaço do museu, chamado de Hall do Manto. Doze jogadores foram escolhidos para estarem aqui. Adilho, Andrade, Bruno Henrique, Dida, Zico, Júlio César, Gabi, Adriano, Júnior, Leandro, Arrascaeta e Petkovic. E aí, meninos, o que vocês acharam aqui do novo Museu Flamengo? Bom demais. A gente conheceu muitas coisas que ainda não tinha vivenciado do clube. Assim que, bom, como falávamos entre nós, o clube ainda tem muita coisa ainda pra crescer, conquistando coisas. Porque é um clube que está cada vez mais forte. E a gente está feliz de ficar na rica história. E pra você, BH? Olha, eu estou muito feliz de estar representando milhões de torcedores. E o museu está em outro patamar. Quem vier na inauguração, tenho certeza que vai gostar bastante. Porque ficou show de bola. E pra vocês, como é fazer parte dessa história tão vitoriosa do Megão? E ter tantas camisas aqui, vocês viram, né? Inclusive as de vocês também expostas. Não, é um sentimento, na verdade, que é inexplicável, né? Porque tantos jogadores que têm passado por esse clube, a gente ficar no museu, com certeza, é muito gratificante. É resultado de todo o trabalho que a gente vem fazendo durante esses últimos anos aqui. Mas não acaba aqui, né? A gente tem que continuar nessa mesma pegada, porque temos um grupo fantástico e a gente está representando também outros jogadores que nos ajudaram a estar aqui. Assim que, bom, isso aqui é a cereja do bolo de tudo o que temos conquistado a medida desses últimos anos. Muito gratificante estar representando, estar sendo representado por grandes jogadores que estão ali, Adriano, Pet, Zico, Andrade, entre outros. A gente fica muito feliz que a gente não pare por aqui, que outros jogadores se sintam motivados para poder representar o time cada vez mais, buscando títulos, para poder estar aqui também sendo homenageado como a gente está. E para a gente finalizar, para essa geração aqui, está faltando um título, né? Para ser exposto aqui, né, Rajka? É, a gente está trabalhando com certeza, mas temos que ir passo a passo, né? A gente sabe que é um título que está em débito nessa geração e temos que ir passo a passo. A gente tem que conquistar as coisas que estão mais perto primeiro para tentar chegar lá fortalecido. Mas será que agora vem, BH? Olha, tem aí jogos difíceis, né, para poder chegar nesse título que a gente não tem ainda, mas como a Rasca falou, passo a passo a passo a gente vai conquistando as vitórias que a gente precisa para a gente chegar nesse título e com muita humildade também. Porque a gente sabe que chegando lá não é fácil, chegamos duas vezes e não conseguimos, tivemos mais próximos, não conseguimos também e a gente já sabe que não é fácil. Então vamos trilhar o nosso caminho aí que a gente tem primeiro para poder depois pensar em grandes conquistas. Aproveitem então e convidem a nação para conhecer aqui o novo museu. Vem que vem! Não estamos esperando o novo museu do Mengão. Ação, pode vir que está muito fera. A gente conta com a presença de todos vocês para conhecer esse belo projeto aqui que é o museu. Quem vier ganha o bolo da Rasca. Ah, é isso aí. Primeiro, acho que é o sonho de qualquer torcedor do Flamengo estar no meio aqui de vocês dois, dois grandes ídolos, o rei, o príncipe. Quero saber de vocês como foi essa visita hoje ao museu, o que vocês acharam? Está super diferente, né, Zico? Ah, totalmente. Eu acho que o Flamengo precisava disso, né? É uma história lindíssima que o clube tem, não só no futebol, mas em todas as modalidades. E lógico que a gente gostaria, queria ver. O torcedor tem o direito de tudo que ele fez pelo Flamengo ter um espaço como esse, um verdadeiro museu realmente, que conta com certeza toda a história do clube. E antes de você pisar aqui no museu, você andou pela Gávea e você viu o quanto você realmente é ídolo do Megão, né, Gávea? É, dei um passeio, quis conhecer, né? Sempre quando a gente vem, sempre muito rápido, então eu vim um pouquinho mais cedo para poder conhecer. Passei em todos os esportes que estavam fazendo e foi muito bacana. Foi difícil andar por aqui, né? Não foi, foi, mas foi bastante legal. E agora também... O que é moleza? Tem que ser difícil, né? Tem que ver com você também, mesma coisa. Tem que ver com você. E agora... Esse é o legado, né? É, é isso aí, Zico. E agora como é que é? O Zico já está mais do que acostumado, mas como é que é para você hoje ver o quanto você realmente representa para o Flamengo, vendo aqui todos os seus troféus também em destaque, camisa sua no futuro também vai ter aqui? Muito feliz, né? Como eu falei, espero colocar mais coisas minhas aqui, que eu possa ficar bastante tempo e encher esses troféus. Então, espero que continue assim, como o Zico falou. O fato do Flamengo merece esse museu, tem muitas coisas bonitas e convido eles para conhecer. Você já se reconhece como um ídolo, assim como o nosso reino? Não, como eu falei, eu prefiro, quando eu parar, ter essa noção, quero poder vencer mais. E como eu falei, colocar mais vezes o meu nome na história. E você, já reconhece o Gabi como um ídolo do Mengão? Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que ele demonstra a cada dia, não só a parte do futebol que ele tem, dos gols que ele faz, das conquistas que ele consegue, mas também do amor que ele sempre passa para o torcedor do Flamengo, né? Então, fique preparado porque vai ser sempre assim. Se o Zico falou, está falado, hein, Gabi? Já, hein? Quem manda é o rei, quem manda é o rei. E aproveitando aqui para a gente encerrar, convidem a nação, né, Zico, para estarem aqui conhecendo o novo Museu Flamengo, que realmente está imperdível essa visita, né? Sem dúvida, eu tenho certeza que a galera vai prestigiar, como prestigia dentro do campo, vindo aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar aqui ao ver a história do Flamengo contada da maneira que está sendo. É isso, todos os convidados, como eu falei, está muito lindo. E que todos os flamenguinhos possam vir aqui, ver a história que também eles fizeram, né? Se não fosse a torcida do Flamengo também, as coisas não teriam acontecido. No dia da inauguração, sexta-feira, o Flamengo abriu as portas para a imprensa, para autoridades e para convidados super especiais. Dentre esses convidados, alguns campeões mundiais de 81. Eles deram um presente para o museu, que inclusive tem um espaço reservado para a nossa maior conquista. Eu tinha em casa guardado uma coisa que, para mim, tinha um significado, que foi exatamente a nossa flâmula, né, de 1981. E aí eu falei, poxa, eu acho que ela vai ficar muito mais legal no museu. E nós todos aqui, da minha geração de 81, né, vamos deixar aqui, para que possa ficar naquela salinha, junto com o troféu, camisa e medalhas, para que a nação também possa saber que existiu uma flâmula, né, que é um dos significados daquele título mundial. Uma flâmula que estava com o Júnior já há muitos anos, e o Júnior fez questão de oferecer isso ao Flamengo. Para a gente é gratificante, né, e ver, tem mais uma coisa dentro de uma história que nós construímos. Então, eu acho que o Flamengo merece tudo isso. O Flamengo que nos trouxe até aqui, né, uma bela história. E parabéns para todos que construíram isso aqui, que teve o trabalho, e trouxe a história do Flamengo novamente. Eu acho ótimo, é uma flâmula que o Zico trocou na época, nós trocávamos as flâmulas, né, em jogos assim, e essa flâmula foi dada pelo Liverpool, né, e ela foi parada na casa do Júnior, e a gente nem sabe como. Então, eu acho que fica bem aqui, no cantinho ali do Japão, né, onde foi o símbolo maior de conquista do nosso clube. Ficou muito bacana, muito bonito, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com meus companheiros, com a diretoria do Flamengo também, todas as pessoas, com vocês também aqui na Flá TV, nessa inauguração. Tenho certeza que é um orgulho muito grande de todos os rubro-negros. E voltando àqueles 12 homenageados no Hall do Manto, tapete vermelho, para mais um craque que deixou seu nome marcado na história do Mengão. Fantástico, maravilhoso, acho que está num nível realmente top, com todos os grandes clubes, né, como o Flamengo merece, porque tem uma grande história. Imagino que foi um trabalho bem difícil, né, de colocar nesse espaço maravilhoso, destaque, né, que conseguiram ser marcados na história e poder ter representado o clube da melhor maneira possível. Sou difícil de se emocionar, mas realmente me deixa emocionado, porque é uma coisa que vai ficar para a história e futuramente, né, se Deus quiser eu tiver netinhos, vão poder vir aqui e ver o que o vovô também faz parte dessa glória eterna do Flamengo. Mas na ação, o Museu Flamengo mostra muito além do futebol. Vocês vão ver personagens de todas as modalidades que se tornaram ídolos dos quase 50 milhões de rubro-negros. Cara, a sensação maravilhosa. Eu estou muito emocionado aqui já, estou todo arrepiado falando com você aqui, eu falei, eu ainda estou me controlando, ainda não chorei, mas sem dúvida nenhuma que é uma honra muito grande poder estar aqui representando o basquete, ao lado de tantos craques aqui, então, sem dúvida nenhuma que para mim é um orgulho muito grande. Um pouco da minha história aqui sendo representada, esses troféus todos, eu tive um pouco de participação, então, sem dúvida nenhuma que a emoção está vindo mais forte agora. Gente, posso falar? O coração está batendo forte aqui. Eu entro no museu, eu dou de cara com um totem meu falando, aí vejo a camisa, de repente me deparo com o meu ídolo, Zico, a número 10 que ele me doou, né, para vestir aqui nesse clube. E só quem veste essa camisa sabe realmente a emoção, porque você ser rubro-negra, você está com essa proteção desse manto sagrado, é incrível. Confesso que eu estou lisonjeada, estou emocionada. Está muito lindo o museu, assim, grandes ídolos aqui que marcaram a sua história, né? Eu acho que é uma inspiração para tantos jovens que amam o esporte e amam esse clube, né? Porque aqui é uma paixão que transcende, né? É muita emoção. A gente tenta, sempre fala assim, ah, é indescritível, mas a gente continua tentando descrever. Porque, realmente, o Flamengo se mistura com a história da minha vida, né? Tem a torcedora Rosicléia Campos, tem a atleta Rosicléia Campos e tem a treinadora Rosicléia Campos. Então, são muitas Rosicléias dentro de um coração rubro-negra. Sinto muito honrada de fazer parte desse museu. Você falou que tem cento e poucas pessoas aqui, né? São pouquíssimas dentro de uma história tão longa, de trajetória de tanta gente. Dentro daquele judô gay ali, eu já chorei, eu já sorri. E é lindo fazer parte dessa história. Eu me emociono muito. Porque eu, com 87 anos, sou homenajada, ainda conhecida. Eu vi meus amigos da antiga, o Zico, o Moza, o Drade, o Júnior, tudo pessoal. Que eu treinei eles, inclusive, na época, para ensinar eles a correrem tecnicamente. Mas isso foi muito ameaçado. Foi isso. Isso me deixa muito feliz. Sábado foi dia da nação rubro-negra conhecer o novo Museu Flamengo. E sabe quem estava ligado na expectativa da galera? O nosso repórter, o Tchari Lima. É isso, Luana. Sábado maravilhoso aqui na sede da Gave. Até porque é o primeiro dia do Museu Flamengo aberto ao público. Você já está vendo aqui a fila, a galera na ansiedade. E a Flá TV vai acompanhar a primeira torcedora a pisar no Museu Flamengo. Ela que chegou aqui cedo, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar. Seu nome? Jennifer. Mora aqui no Rio de Janeiro? Moro, Laranjeiras. Chegou aqui que horas hoje na Gave e como é que está essa ansiedade para o Museu Flamengo? Eu cheguei sete e meia aqui, fiquei dando uma volta, esperando, tomei uma água para tentar dar uma acalmada. Viu muita coisa na internet previamente que você está ansiosa para poder ver pessoalmente hoje? Eu tentei evitar spoiler, mas no Twitter apareceu um monte de coisa que eu acabei sabendo. Acha que vai se emocionar, Jennifer? Com certeza. Então vamos combinar o seguinte, a Flá TV vai te acompanhar como primeira torcedora a pisar no museu e ver de perto, acompanhar de perto toda essa sua emoção, essa sensação dentro desse espaço que foi feito com muito carinho para nós, flamenguistas. Tamo junto, galera. Bem, a gente já estava esperando já inaugurar há algum tempo, aí ficamos sabendo da data que seria hoje, né? Aí já compramos os ingressos, fomos de fora, fomos de Minas Gerais, fomos de fora, mas estamos doidos para conhecer. Tá ansioso para ver o Museu Flamengo? Muito! O que você acha que vai mais te emocionar hoje aqui na Gabi? Ah, eu acho que de ver todas as taças. Todas as taças? Aham. Você tem quantos anos? 11. E já viu muita taça também, né? Tem rubro negro aí que passou um bom período sem ver troféu, mas você com 11 anos já viu muito troféu. Duas Libertadores, pelo menos. Qual delas você mais gostou nos últimos anos, se você está esperando ver lá dentro? Ah, eu acho que é da Libertadores. Quantos anos de Flamengo, dona Di? Ah, desde que me casei. 96 ela tem. Eu tenho 96. 96 anos. Nossa senhora já viu muita coisa que está aí dentro. Muita, muita coisa. Está esperando ver o que exatamente, que vai te trazer uma boa recordação, algum jogador, algum ídolo? Ídolo? Acho que o Flamengo tinha tanto. Domingos daqui? Domingos daqui. Vinha o que? Garcia, Pavão, Pavão, Biguá. Isso tudo. Mas era muita gente doente do Flamengo. E eu só ficava ouvindo eles ficarem falando. Quando eu era moça, não era bom mulher de aflito do Maracanã, mas eu fui a inauguração do Maracanã. Você está esperando o que lá dentro, Cláudia? Ah, eu quero ver todo esse povo todo de trás que a gente não vê há muito tempo, né? E eu sei que é imersivo, que tem torcida. Eu não pude ir lá no Libertadores, já sei que tem uma sala que tem uma torcida lá. Eu vou me sentir lá dentro, lá. Então vai ser legal. A galera estava na maior ansiedade. Principalmente a Jennifer, que não via a hora do museu ser aberto ao público oficialmente pela primeira vez. Parabéns mais uma vez, Jennifer. Você é a primeira a entrar no Museu Flamengo. Histórico isso. Muito bem-vinda. Espero que você curta bastante, tá? Obrigada. Saudações do Brinegues. Saudações do Brinegues. Saudações. Se inscreva no canal. E olha quem eu encontrei aqui dentro. Dona Dirce deve estar adorando tudo isso. Dirce? Os que te assustaram, tá gostando? Puxa, sorte de mirada. Maravilha, maravilha. Já se emocionou demais? Muito. Olha essa aqui. Arrepiado, tá todo mundo arrepiado. Arrepiada, Claudio? Ô, ô. Dá pra lembrar, Rondinelli fazendo gol. Pô, mundial. Muito lindo. Eu tô sabendo, Manu, que você chorou e se emocionou com o vídeo da Libertadores. É verdade? É verdade. O que você mais gostou lá no vídeo que você viu tudo aqui no Museu do Flamengo? Eu gostei das caetas do Gabigol falando. E o que você mais achou bonito aqui? O troféu, o vídeo, a foto. O que você mais achou bonito? Tudo. Tudo bonito? Tudo. Então olha pra câmera e fala assim, ó. Galera, vem pro Museu do Flamengo, vem pro Museu do Flamengo, porque tá valendo muito a pena. Galera, vem pro Museu do Flamengo, que tá valendo muito a pena. A gente começa a lembrar muito da história, não só da história do Flamengo, mas da nossa história. A história emociona, lembra tudo que a gente passou desde criança, acompanhando, com a família, o pai. É emocionante. Aquele momento que mostra ali a vibração da torcida, o que um time, o que um gol consegue provocar de emoção no coração de tanta gente. A gente passa por tanta coisa no dia a dia, às vezes um gol, um grito, como isso muda a nossa cabeça no dia a dia. É isso, Luana. Deu pra ver que a Jennifer e todos os torcedores que já estiveram no Museu do Flamengo tiveram uma experiência incrível. E a galera tá aqui na fila, nessa expectativa também. Primeiro dia do Museu do Flamengo aberto ao torcedor Rubro Negro, que pode comprar o ingresso acessando museuflamengo.com. 80 reais inteira, 40 a meia. Só se o torcedor também tem desconto, vem pro Museu Flamengo. Eu volto com você daí e seus convidados especiais. Na nação, passado, presente, lado a lado e o coração aqui. Aproveitando pra me despedir, Flá TV é mais Flamengo pra você. Aproveitando pra você.